Fala galera que tá aqui no canal do Memória de Locadora, você que tá assistindo esse vídeo vai gostar muito do vídeo de hoje Nós vamos falar sobre jogos que você tem que dar uma segunda chance e eles são de Xbox 360 Não se esquece antes de curtir esse vídeo que ajuda muito o canal, partiu, vamos para esses jogos E o primeiro que eu quero falar é sobre Terraria, sim, Terraria é um game magnífico Ele tem uma pegada de Minecraft só que em 2D com a pixel art muito, muito bonita mesmo Então você vai se divertir por horas jogando Terraria no Xbox 360 Você pode até dizer, ah Fabrício, mas não tá totalmente atualizado nos últimos patches Mas cara, não tem problema, você vai se divertir da mesma maneira, criar suas construções, explorar o mapa detalhadamente E derrotar os boss gigantes desse game incrível Então você tem que dar uma segunda chance, você pode até olhar pra ele e dizer que não é o game que você queria jogar Porque parece feio, mas não é feio O game é muito competente, sim, vale a pena jogar Vai lá, se você tem seu Xbox 360, pega esse game que eu tenho certeza que você vai adorar E não vai largar ele tão cedo Esse é um dos que eu me lembro quando eu peguei meu Xbox 360 Lá muitos anos atrás, na época que saia os lançamentos de Xbox Eu falei, caraca, Banjo-Kazooie, quero jogar, adorava a versão do N64, os dois por acaso Só que pra mim foi uma decepção na época, porque o jogo é muito diferente do que o que era na sua versão de Nintendo 64 Mas hoje em dia eu posso ver muito bem que esse game é incrível O jogo tem uma vantagem, né, de como ideia personalizar tudo o que for possível Quanto adicionar alguns outros até mesmo torna difícil catalogar a renovada aventura em apenas um gênero Quero dizer, você tem nas mãos um jogo de corrida, de ação, pra voar, pra fazer o que você quiser A sua imaginação é o limite O game te dá milhões de possibilidades do que fazer e de como passar as fases Isso vai depender da sua criatividade Dá realmente a impressão que o céu é o limite nesse jogo Eu tô dando uma segunda chance agora pra ele, porque ele é muito bom de verdade Cara, porque é o seguinte, se você tá pensando que vai jogar o mesmo Banjo do Nintendo 64 Ele até tem uma versão pra Xbox Então não é esse o caso de Banjo-Kazooie, Bolts & Nuts Nele você vai focar mais na construção de epopeias motorizadas O jogo tem gráficos lindos, cores bonitas demais Então vale muito a pena estar jogando esse jogo, porque tem gráficos atualizados do Banjo-Kazooie Mas não deixa aquele ambiente feio E sim um ambiente muito mais rico do que o que já era no Nintendo 64 Carros, submarinos, aviões Tudo que sua imaginação puder conceber você pode fazer nesse game São caminhões, tratores, carros de corridas, helicópteros, aviões, submarinos Quer dizer, considerando-se apenas os veículos passíveis de se classificar Já que algumas geringonças híbridas desajeitadas também são possíveis E concede uma longevidade gigante para Banjo-Kazooie, Bolts & Nuts Na época eu tive muito preconceito, mas hoje em dia eu vi que eu estava sendo era burro Cara, Capitão América Super Soldiers do Xbox 360 Foi um jogo que na época eu botei, testei, eu acho que no máximo uns 3, 4 minutos e desisti do jogo Achei que era mais uma história do filme e não queria saber Mas aí é que eu estava equivocado Não tem nada a ver com a história do filme É uma história completamente nova para esse game do Capitão América E tudo isso fica mais divertido ainda pela questão do combate Você usa o escudo com socos, pontapés e slow motion Sabe o que é que lembra muito o estilo de combate desse jogo? Você vai se surpreender Batman Arkham Knight Sim, parece muito com Batman Arkham Knight o estilo de batalha desse game E na época eu nem imaginava isso Na verdade na época eu não tinha nem jogado ainda o Batman Arkham Se eu soubesse que era tão bom Tinha dado uma chance antes para esse jogo do Capitão América Que está muito competente dentro do seu Xbox 360 Então vai lá, dá uma chance para ele Se você não sabe mais o que jogar no Xbox 360 Dá uma chance para esse jogo que eu tenho certeza que você vai adorar E claro que na minha lista não poderia faltar o Metroidvania E eu estou falando de DuckTales Remaster É mesmo que você está vendo o desenho jogar essa coisa linda Ele é um remaster de jogo de Nintendinho Só que aqui ele está muito bem feito, muito bonito E não pense que por ser um jogo do DuckTales é fácil Não, muito pelo contrário O jogo é muito difícil Com muitos segredos para você descobrir Muitas coisas para fazer E o melhor de tudo Com a trilha sonora incrível O jogo te traz nostalgia para quem jogou a versão de Nintendinho E também traz um ar novo para quem nunca jogou essa série de jogos do DuckTales Vale a pena É um jogo que você vai se divertir por algumas horas Ele não é um game tão longo Mas o fator replay dele está em você ir e tentar várias vezes as fases Já que o game é bem difícil como eu já tinha falado E por último eu vou falar de Digimon All Star Rumble São 12 monstros e 32 formas Então meu amigo, esse jogo que é estilo arena Lembra muito aqueles jogos do Power Stone de Dreamcast Você vai ter muitos Digimons para lutar Evoluções para fazer em arenas muito divertidas Muito bem caracterizadas, iguais ao anime Vale a pena você jogar Porque é um jogo de luta que dá para se divertir Dá para você pegar aí Se você tiver os quatro controles Jogar com a galera esse jogo São horas de diversões Mudanças e formas de cada Digimon Vão te trazer novas expectativas E novas estratégias para vencer Itens espalhados pelo cenário também ajudam esse combate Cara, vale a pena sim jogar esse jogo Ele é um jogo que passou despercebido para mim na época Mas que eu vendo agora e revendo Estou jogando ele, estou me divertindo bastante Principalmente quando juntam a galera aqui em casa para jogar É aquela diversão Parece que a gente está jogando um, meu amigo É todo mundo com raiva um do outro Porque pegou um item de evolução melhor Ou pegou um item, ou está dando golpe Ou está até mesmo pegando uma pessoa só para Cristo E metendo o sarrafo, a peia nele Os três contra um Vale a pena, diversão garantida Aqui no seu Xbox 360 E aí, gostou desse vídeo? Conhecia esses games de Xbox? Ou melhor ainda, conhecia e não deu uma chance Porque ficou com preconceito com esses jogos Porque eu fiz isso na época E hoje estou me divertindo bastante com esses games Eu comprei um Xbox recentemente Sim, um Xbox 360 Depois eu trago um vídeo mostrando se vale mesmo A pena ter um Xbox 360 Em 2023 Para colecionadores, talvez Mas eu vou trazer a minha análise Referente a isso Depois em um vídeo aqui no canal Beleza? Não se esquece de se inscrever E ativar o sininho Porque a gente tem vídeo De segunda a sexta Às quatro da tarde Eu sou o Fabrício Braz E até o próximo vídeo Aqui no Memória de Locador Eu vou jogar meu Digimon agora Que é muito melhor Obrigado E aí E aí